Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez para falar de Power Rangers agora e sempre. Especial esse que ainda tem muita coisa para comentarmos. Quem pensou que quer ficar livre do especial de 30 anos de Marimorfen, não vai ficar. Porque toda vez que eu reassisto, que eu revejo uma cena, eu penso em alguma coisa, em algum conteúdo, em alguma conexão. E esse vídeo, ele basicamente é para esclarecer algumas dúvidas que eu vi na época que saiu o especial e eventualmente eu vejo uma pessoa ou outra comentando que é sobre a cena inicial, a cena do sacrifício da Trine para o Billy. Muita gente achou aquela cena ali estranha, porque a Trine se sacrificaria pelo Billy, eles têm algum tipo de relação, eles eram um casal, eles não eram. E assim, eu não vou julgar ninguém não, porque tem gente que realmente não lembra do que aconteceu em Marimorfen, lá atrás. Só lembra de alguns episódios aqui e ali e acaba esquecendo da relação de alguns outros personagens. Acaba que fica na mente de muita gente relações amorosas que foram recorrentes, no caso de Tommy, Kimmel, Tommy e Cat. Acaba que muita gente esquece o que aconteceu com outros personagens das primeiras temporadas. E olha só, se você está chegando agora no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o Power Sino das Notificações, que é esse sininho que está aqui, porque ele ajuda ao YouTube a propagar o nosso conteúdo e aí mais pessoas vão ficar conectadas no universo de Power Rangers. Quando falamos de Marimorfen e Power Rangers e relacionamento de personagens, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é Tommy e Kimberly. Um relacionamento que durou até a terceira temporada de Marimorfen, aí o Tommy terminou com ela e eventualmente começou a namorar com a Cat, os dois se casaram, enfim, toda a história que você já conhece, que nós já comentamos aqui no canal. Só que a gente precisa lembrar que não existem só relações amorosas, que são relações próximas. Tem dois personagens em Marimorfen e Power Rangers que tem outro tipo de relação, uma relação de amizade, uma relação muito forte, que no caso é Billy e Trini. E é bom a gente prestar atenção que essa relação é construída desde os primeiros episódios, desde aquele episódio onde a Trini precisou superar seu medo de altura para salvar o Billy. E episódio sim e episódio não, eventualmente, a gente vê sempre ela dando aquela moral para ele, explicando os termos confusos de Billy para os outros Rangers. Ela está sempre do lado do nosso queridíssimo Ranger azul, apoiando ele em todas as situações. E aí vieram os quadrinhos para explorar ainda mais a relação de amizade desses dois personagens. Temos, inclusive, a Trini meio que protegendo o Billy quando ele sofre bullying de Bulk, de Skull. E tem um lance no quadrinho que é muito interessante, que é pouco abordado na série de TV. É essa parte da Trini mais tecnológica, que mexe com dispositivos. E nos quadrinhos a gente vê ela trabalhando muito com o Billy, seja construindo alguma coisa nova, ou trabalhando em reparo de Zord, Megazord, dando dicas do que ele pode construir eventualmente. E mesmo depois que ela se torna a Omega Ranger amarela e parte em missões no espaço, ela continua em contato com o Billy e ele também em contato com ela para tirar dúvidas, para contar o que está acontecendo na Terra. Então a relação desses dois personagens de amizade continua firme e forte ao longo dos anos. Vamos lembrar que nos quadrinhos a Trini acaba tendo um relacionamento com o Jason, que é uma coisa bem rápida, depois ela começa a se relacionar com o Zack. O Billy, ele também começa a se relacionar amorosamente com outra pessoa, no caso, um alienígena, que é a Sestra. Então os dois têm seus relacionamentos amorosos à parte. Então o que eles têm em comum muito forte é sim uma relação de amizade. Dando um salto no tempo para os eventos de Power Rangers agora e sempre, é mostrado para a gente que a equipe de Mari Morphe, ela continuou trabalhando junta ao longo dos anos. É muito provável que nos eventos da Batalha Lendária, ou lá em Conexão Grid de Beast Morphers, a Trini estivesse morfada junto com o Billy lutando contra os inimigos. Então, ao longo desses 30 anos, nossa dupla aí continuou a trabalhar junta em várias missões por aí. Ou seja, a relação de ambos os personagens amadureceu ainda mais. E aí a Trini acabou tendo uma filha nesse tempo, e Billy meio que se tornou um tio para essa garotinha que é a Min. Na real, a gente pode considerar os Mari Morphe Power Rangers como uma grande família. E o start, o marco zero, digamos assim, do especial, é justamente em cima da relação de Billy e Trini. Logo na primeira cena, na primeira batalha, a Ranger Amarela se sacrifica para salvar seu amigo, depois que Rita Repulsa dispara uma energia vermelha, uma cena muito dramática, e a Trini simplesmente desaparece, ela evapora. E o Billy, ele acaba se sentindo culpado por conta de tudo, né? Vamos lembrar que a Rita Repulsa robô, ela só surge porque Billy estava procurando uma maneira de trazer Zordon de volta à vida, e ele acaba, infelizmente, trazendo a essência maligna de Rita Repulsa de volta para o nosso universo. Na verdade, essa essência estava no universo, só que estava espalhada, e aí ele conseguiu reunir tudo isso, infelizmente, e aí a Rita Repulsa acabou matando nossa Ranger Amarela. Então ele fica se sentindo culpado durante todo o especial, ao mesmo tempo que a Min, a filha da Trini, acaba culpando ele também. Então o Billy, ele entra em um estado, digamos assim, bem complicado em Power Rangers agora e sempre, porque em nenhum dos lados ele consegue suporte, no caso, o próprio lado dele e o lado da filha de Trini. É, durante todo o especial, nós temos um Billy super protetor, que não quer que a Min se envolva em nada, porque eventualmente ela descobre que todo mundo aí é Power Rangers, então ela quer fazer parte de alguma forma da equipe, principalmente por conta da Rita Repulsa, né? Quer descobrir uma maneira de derrotar a vilã, então o Billy fica muito nesse ar de protetor para que essa situação não se repita. Felizmente, Min reconhece que durante todo esse tempo ele só quis protegê-la e que sua mãe se sacrificou porque amava Billy como um grande amigo. E inclusive, lá no final do especial de Power Rangers agora e sempre, nós temos uma cena muito parecida com a Min tentando salvar Billy de outro ataque da Rita Repulsa. Então, é muito interessante ver a conexão dos poderes do Triceratops e Tigre Dente de Sabre, né? E se repetindo aí futuramente com a filha da Trini, né? Nessa cena no final do especial. E todo o lance fica mais interessante quando a gente pega a relação desses dois personagens e coloca em um cenário macro, ainda maior, cobrindo o multiverso de Power Rangers. Por que eu tô falando isso? No universo expandido, nós descobrimos que existe uma outra terra, além das outras que são apresentadas na série TV, chamada Universo dos Ser Moedas. Por que se chama dessa maneira, Rafael? Esse é um universo onde Tommy, ele continuou no lado do mal, mesmo depois de ter quebrado o feitiço de Rita Repulsa. Ele virou um vilão, que é o Lord Dracon, e ele foi caçando cada um dos Marimoth Power Rangers, derrotando eles e pegando seus poderes para criar um exército de sentinelas. Por isso, o Universo dos Ser Moedas, eles perderam os seus poderes. E em um dos primeiros combates contra o Lord Dracon, acaba tendo uma situação muito complicada. O Billy, ele acaba morrendo em combate. E por que ele morre em combate? Porque ele tenta salvar a Trini do Lord Dracon. Nós temos, então, a rima do que aconteceu no Universo Regular, acontecendo no Universo dos Ser Moedas, só que dessa vez de uma forma invertida, mostrando mais uma vez como a ligação desses dois personagens é tão forte, uma ligação tão forte que ela conseguiu atravessar para outro universo. Então, eu acho que ficou claro agora para você que não entendeu por que a Trini se sacrificou pelo Billy, é porque os dois personagens têm uma relação muito interessante de amizade que foi construída ao longo de 30 anos, relação essa que ecoou em outros universos. E deixa aqui na seção de comentários com a hashtag Squad do Poder, se você quer que a gente comente outro tópico específico do especial Power Rangers Agora e Sempre. Comenta aqui. E aproveita também para seguir o Megapower Brasil nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as grandes novidades do Universo de Power Rangers, e também o nosso site, que é o MegapowerBrasil.com, onde tem tudo que envolve o Megapower Brasil, como o nosso podcast, que é o centro de comando, que sai toda quarta-feira. Além disso, tem o nosso Apoia-se e o Botão Seja Membro. O Apoia-se é uma plataforma separada do YouTube e o Botão Seja Membro está aqui embaixo, mas ambos têm a mesma função, que é turbinar o Megapower Brasil. Se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um compartilhamento, com um valor financeiro, você pode contribuir através dessas duas plataformas, digamos assim. E aí, fazendo isso, você ajuda a melhorar os vídeos, a gente troca equipamento, melhorar o servidor do nosso site, a constância do que é postado por aqui, dentre outras coisas. E fazendo isso aí, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama e toda essa galera massa que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja!